O que é isso, um corpo oval? É assim? Pronto, em dramática. Olha a nossa... Eu não a reconheci! Eu não a reconheci! Olha! Estão sentados. É maravilhoso. É bom! Eu não te reconheci! E eu a dizer, eu nunca me engano. Por algum motivo eu disse que era a escangalhada. Nós vimos ontem. Sim. Eu não te vejo para aí há dois ou três meses, mulher. Tu mudaste. Mas, ó Patrícia, eu vou repetir pela quinta vez. Eu não te reconheci. Olhei para ali e achei cheia de estilo, que é uma coisa que tu até nem tens habitualmente. Estás maravilhosa. Para quem ainda não percebeu a Patrícia... É a nossa Patrícia! É a nossa anotadora mais maluca. Não percebeu! É aquela que às vezes invade o estúdio. Não, não desmanches. Vá, estás em chique. Anda para frente, para ali. É para aqui. Eu vou fazer o desfile daqui. Ah, olha então. Então vá. Ah, eu vou falando. Então é assim, a Patrícia, como tem o corpo oval... Não dá! Assim não dá! Não deixa estar, vá! Faz lá, faz lá! Então é assim, como a Patrícia tem aqui o corpo oval, e uma das tendências também ao encarnado, é a cor da estação encarnado, normalmente pensamos no preto com uma cor... Ah, bem, eu acho lindo, porque a gente tem aqui o Miguel. O Miguel é casado com a Patrícia. E o Miguel faz sempre uma cara do género, e nem eu percebo como é que estou com ela. Eu estou com cara de parvo, sabes porquê? Vou-te dizer porquê. Porque, não, não é isso, é assim. É porque isto é a prova de que qualquer pessoa, tu vais trabalhar, e vais trabalhar de uma forma descontraída, tens dois filhos com o Miguel, é uma vida muito complicada. Como passam nas pessoas. Entras aqui em horários que podem ser às 10 da manhã, como podem ser às 5 da manhã. Agora, imaginem uma pessoa que cuida de si, tira um tempinho para si, e olhem o aspecto fabuloso com que a Patrícia ficou. Merece um aplauso. Olha, vou dizer mais. Tu até nem fazes o meu género, mas eu até ia almoçar contigo com todo o orgulho. Vamos ao cemitério dos prazeres. Eu paio. Ah, pois é, estava a dizer que como não tem dinheiro para o almoço, em vez de irmos ao panteão, vamos ao cemitério dos prazeres. Tu és uma humorista, tudo muda de profissão. Mas esta calça é uma calça à direita? É uma calça à direita, portanto, é um corte à direita. Não precisa de ser muito fluida, não é? Porque vai ficar aqui um bocadinho a largar mais a silhueta. Eu estou a agarrar no microfone, porque eu sou uma pessoa que agarra no microfone, não é? Se é para agarrar, agarra-se. Então é assim. Ela traz aqui um camiseiro básico, um clássico, não é? Aqui com uma laçada. Brinca aqui com um casaco, que é divertido, que é romântico, encarnado com os corações, os bolsos divertidos. Porque a moda também é divertida, como eu costumo dizer. E as luvas, que são umas luvas que trazem aqui um dramatismo, com um promenor de pelo muito interessante, não é? A carteira, sendo uma carteira que tem também uma textura, que também acrescenta aqui uma textura ao look. E é muito... O sítio onde termina o casaco, não é? Este casaco a três quartos, que tem uns bolsos também muito engraçados. Gostos do casaco. E está dito, negócio feito. E brinca aqui muito com as proporções. De alguma forma, também, ao ter o branco e o preto, que são cores intemporais, como já falámos, mas ao ter aqui a definição da cintura, vai criar, então, a proporção e o equilíbrio entre a parte de cima e a parte de baixo. Muito bem. Está bem? Olha, aproveita, vai para a night hoje. E os óculos, obviamente, é um statement, não é? Pumba! Adeus! E aí? E aí? E aí?